Lição 16. Ovos. Omeletas. Ingredientes necessários, ovos, manteiga, sal e pimenta. Com utensílios, tigela, garfo, frigideira e, finalmente, a travessa onde será empratada a omeleta. Começamos por partir os ovos para dentro da tigela, temperamos com sal e com pimenta e batemos bem. Colocamos, então, a frigideira ao lume e adicionamos a manteiga, deixando aquecer. Deitamos, finalmente, os ovos batidos e mexemos ligeiramente para facilitar a cozedura. Deixamos, então, ganhar corpo e começamos a enrolar. Assim. Depois, com os golpes de mão dados na pega da frigideira, viramos a omelete, tantas vezes quantas as que forem necessárias, até ela ficar doirada por igual. Aí temos. Outra vez. E a omeleta vai ficando doirada por igual. Mais uma vez. E pronto, está pronto. Praticamente doirada por igual, como podem observar. Empratamos. E a omeleta está pronta a ser servida. Juntamos para isso um raminho de salsa. De um lado e de outro. De um lado e de outro. De um lado e de outro. Obrigado.